Mais uma festa Porém eu tenho que me retirar Não sei o dia que eu voltarei Porém eu sei que vou te encontrar Naquele dia muito esperado Que Jesus Cristo Irá pra nos levar Não chores não, meus irmãos queridos Tudo nos mostra que está no fim Esta saudade é por poucos dias Todos juntinhos estaremos ali Não chores não, meus irmãos queridos Tudo nos mostra que está no fim Esta saudade é por poucos dias Todos juntinhos estaremos ali Mais uma festa que está pintando Outra saudade que eu vou levar Destes irmãos que eu amo tanto Porém eu tenho que me retirar Não sei o dia que eu voltarei Porém eu sei que vou te encontrar Naquele dia muito esperado Que Jesus Cristo Irá pra nos levar Não chores não, meus irmãos queridos Tudo nos mostra que está no fim Esta saudade é por poucos dias Todos juntinhos estaremos ali Não chores não, meus irmãos queridos Tudo nos mostra que está no fim Esta saudade é por poucos dias Todos juntinhos estaremos ali Quero ser fiel a Cristo Enquanto aqui viver E sempre nos acompanhe Sua graça e seu poder Estar sempre em comunhão No mais perfeito amor Ser ovelhador a Cristo De Cristo nosso Senhor Venho saudade do céu De tudo que existe lá De abraçar a Jesus Cristo É nosso Deus Jeová O mundo que nos espera Que o Senhor foi preparar Não temores, não temores Nem Jesus vem nos buscar Sou peregrino na terra Aqui não é meu lugar Vivendo em terras estranhas Longe do meu doce lar A minha alma seia E muito breve chegar lá Cantar no coral dos anjos Pois filhos celestiais Por que viver preocupado Se Cristo comigo está Os problemas que surgem na vida Ele mesmo vai solucionar Não me pertence o dia de amanhã É o Senhor que tudo proverá Buscai de meio a sua justiça As demais coisas acrescentará Um certo homem encheu o celeiro Pensando eu jamais Pensando eu jamais vou trabalhar Oh, minha alma Apoga e descansa O alimento preparado está Deus conhece nosso interior É vaidade Ele pode notar Que prenderão a alma esta noite O que juntaste para quem será Todas as vezes que dói Sobro meus joelhos, mas pra orar ao Senhor, pedir a Deus que me deu uma benção e também do seu amor. E de repente começo a sentir as lágrimas caírem dos olhos meus, e de macio, então tô percebendo que ao meu lado está o Espírito de Deus. Enquanto clamamos, sinto Deus pertinho, e me diz, filho, eu estou contigo. Quando a tristeza vai desaparecendo, padece até ver o céu se abaixar. Aí então, mais e mais eu choro, é que o caro se comece a transformar. Todas as vezes que dobro meus joelhos, para orar ao Senhor, pedir a Deus que me deu uma benção. E também o seu amor, e de repente começo a sentir as lágrimas caírem dos olhos meus, e de macio, então vou percebendo que ao meu lado está o Espírito de Deus. Enquanto clamamos, sinto Deus pertinho, e me diz, filho, eu estou contigo. Quando a tristeza vai desaparecendo, parece até ver o céu se abaixar. Aí então, mais e mais eu choro, até que o caro se comece a transformar. Jesus estendeu minhas mãos, uma nova vida me concedeu. Agora canto uma nova canção, e digo ao mundo que Jesus é meu. Jesus é meu, oh aleluia, Jesus é meu. Agora canto uma nova canção, e digo ao mundo que Jesus é meu. Jesus é meu, oh aleluia, Jesus é meu. Agora canto uma nova canção, e digo ao mundo que Jesus é meu. Andando neste caminho, atravessando o monte, sem lindas campinas, ele está comigo em todos os momentos, e digo ao mundo que Jesus é meu. Jesus é meu, oh aleluia, Jesus é meu. Agora canto uma nova canção, e digo ao mundo que Jesus é meu. Jesus é meu, oh aleluia, Jesus é meu. Agora canto uma nova canção, e digo ao mundo que Jesus é meu. Minha vida, ele transformou, a felicidade agora encontrei. Estou salvo pelo seu amor, e digo ao mundo que Jesus é meu. Jesus é meu, oh aleluia, Jesus é meu. Agora canto uma nova canção, e digo ao mundo que Jesus é meu. Jesus é meu, oh aleluia, Jesus é meu. Agora canto uma nova canção, e digo ao mundo que Jesus é meu. Que Jesus é meu. Amém. Coqueiλ Vinha uma nova canção, e digo ao mundo que Jesus é meu. Vinha uma nova canção, e digo ao mundo que Jesus é meu. Jesus tocou-me, era terça-feira, que Ele salvou-me, me deu vida nova, senti alegria, sei que foi a mão do Senhor. Foi em uma quarta, que Ele perdoou-me, era quinta-feira, que Ele transformou-me, foi tão glorioso, senti paz e gozo, sei que foi a mão do Senhor. Foi em uma sexta, ó que alegria, sei que era sábado, dentro da igreja, Ele me salvou, me purificou, sei que foi a mão do Senhor. Foi em um domingo, que Ele tocou-me, não sei bem o dia, que Ele libertou-me, salvou a minha mão, me purificou, sei que foi a mão do Senhor. Glória e aleluia, Jesus me tocou, glória e aleluia, Jesus me salvou, eu era interno, Jesus me curou, por isso dou a Ele louvor. Quando aceitei Jesus, tudo em mim se transformou. Deixei de toda maldade, pra servir o Salvador, abandono nenhum pecado, pra não ser mais sofredor, andar no caminho certo, que só vem na paz e amor. O caminho que eu sigo tem alguém que me conduz, nele não existe trevas, porém só existe luz, este amigo conquistou-me, por sua morte na cruz. O amigo que eu falo, seu nome é Jesus. Pra poder entrar no céu, tem que se tornar um crente. Ver no Senhor Jesus Cristo e ser bem obediente, andar com sinceridade e falar honestamente, é que chegamos na glória pra viver eternamente. Eu gostaria de subir ao céu, viver ao lado do meu Salvador, esqueceria este nome grato, então seria mais que vencedor. Ver no Senhor Jesus. Sei que jamais eu irei sofrer perseguições e enfermidades, só alegria, gozo e prazer. Vou descontar naquela cidade. Sei que jamais eu irei sofrer perseguições e enfermidades, só alegria, gozo e prazer. Vou descontar naquela cidade. E o irmão que tens o direito de ser herdeiro do reino do céu, Fique bem firme em comunhão, até a morte deve ser fiel. O mundo passa em suas ilusões, vamos seguir levando a cruz. Ao fim dar aqui esta jornada, ali no céu nos espera Jesus. O mundo passa em suas ilusões, vamos seguir levando a cruz. Ao fim dar aqui esta jornada, ali no céu nos espera Jesus. O mundo passa em suas ilusões, vamos seguir levando a cruz. É que ele volte, vou me preparando para não ficar. Tudo está no fim, parece que ouço a trombeta tocar. Vai ser muito lindo, meus queridos irmãos, eu vou encontrar. Os que dormirão em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Não abrir e fechar de olhos, subiremos e ficaremos sempre com o Senhor. Sei que vão chorar com muitas saudades os que aqui ficarem. Porque vão saber que os escolhidos daqui já partirão. Esta igreja amada vai sentir-se livre de todo o pecado. Quando estiver naquele país, o mundo informado. Os que dormirão em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Não abrir e fechar de olhos, subiremos e ficaremos sempre com o Senhor. Música Momentos difíceis na vida, eu já passei. Música Embora a cruz tão pesada, perindo meus ombros, não desanimei. Música Quando as forças me davam, eu não podia mais caminhar. Alguém estendendo minhas mãos, dizia meu filho, eu vou te ajudar. Seguro nas mãos de Jesus, vou caminhar. Amor Sempre olhando pra Cristo, eu não desisto, vou caminhar. Música Quando a jornada vim dar, a minha cruz eu hei de trocar. Por uma linda coroa, que vou receber das mãos de Jesus. Momentos difíceis na vida, estás passando. Música Mantir o olhar de Jesus, carregue a cruz, sem desanimar. Música Quando o Jordão passarmos, do outro lado vamos cantar. Adeus, tristezas e dores, ali nunca mais iremos chorar. Música Música